Essa que é isso, eu não estou disposto a correr atrás Se você não quer que eu seja o ex Pare agora e não dê um passo a mais Senta aqui, como dois adultos vamos resolver Até quando vamos permitir Coisas do passado nos aborrecer Sempre que a gente fica numa boa Sempre, o nome daquela pessoa Sempre, a dona vem nos detonar sempre Nunca, depois que eu te amei, te juro Nunca, pensei em outro alguém Pois sei que nunca, existirá melhor Com muita gente Um milhão de vezes sou capaz de te dizer Todo amor do mundo eu daria pra você Você quer um tempo Mas esse tempo afasta você de mim Para de gritar que eu não vou mais te escutar Agora sou eu quem peço tempo pra falar Se quiser o tempo Lamento dessa vez o tempo é o fim Sempre que a gente fica numa boa 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 Sempre que a gente fica numa boa